Ok, tudo certo. Boa noite, então. Sejam bem-vindos a mais uma reunião do Grupo de Estudos em Neurotrauma de Minas Gerais. Nós estamos muito felizes em estarmos aqui reunidos mais uma terça-feira à noite. Gostaria de convidar vocês, por acaso ainda não é inscrito no nosso canal, a se inscrever e a nos acompanhar não só aqui pelo YouTube, mas também no nosso Instagram. Lembrando que todas as nossas aulas ficam gravadas no nosso canal e você pode acessá-las e assisti-las ou reassisti-las quando você quiser. Gostaria então de convidar a doutora Kelly para que a gente possa iniciar as apresentações e o nosso estudo de hoje. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma reunião para a gente colocar roupa de ir, porque é uma reunião muito especial com pessoas extremamente capacitadas e reconhecidas não só nacionalmente, mas internacionalmente. É muito bom quando nós recebemos o reconhecimento do nosso trabalho por aquilo que a gente faz, não só por aquilo que a gente fala, e também pelos discípulos que a gente faz. E esses, os três professores dessa noite, eles têm essa característica de fazerem discípulos e de serem não só professores, mas também pesquisadores, ensinadores. Então, essa é uma noite muito especial. Eu sou muito suspeita para falar do Fernando Dantas, porque ele é um parceiro que nós temos e que viu com os olhos muito especiais, o que é bem peculiar dele, né? O grupo de estudos em neurotrauma, quando nós éramos ainda um bebê, né? Nós éramos um grupo tão pequeno e ele sempre nos apoiou e todas as vezes que nós precisamos, o nome dele é pronto. Então, Fernando, muito obrigada. Eu carinhosamente chamo de chefe, porque é assim que eu vejo você como mestre, como pessoa com quem a gente pode contar sempre. Gostaria de chamar o nosso presidente, Roberto Dezena, para fazer as apresentações. Muito obrigada mais uma vez, fiquem à vontade e a casa é de vocês. Muito obrigado, Kélia. Mais uma vez, gostaria de agradecer a todos pela presença. Em nome da Academia Brasileira de Neurocirurgia, o nosso boa noite a todos. Hoje temos três convidados especiais. Doutor Fernando Dantas, com atuação na cidade de BH, que vai falar para a gente sobre avaliação dos guidelines farmacológicos no trauma raquedular. O professor Fernando Dantas é chefe de serviço de neurocirurgia do Hospital Biocor e da Rede DOR São Luís, uma referência nacional e internacional em coluna. Além de tudo, nosso amigo pessoal. Temos a moderação de duas referências em coluna também, de nível internacional. O doutor Asdrubo Falavinha, com atuação na cidade de Caxias do Sul, que é professor da Universidade de Caxias do Sul e International Chair da AOSPINE. E também, na moderação, o doutor Osmar Moraes, que é neurocirurgião e cirurgião espinhal, com atuação no Hospital Santa Catarina e na Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigado pela presença desses monstros sagrados sagrados da coluna e desejo uma belíssima aula a todos. Volto a palavra com a Carol. Muito obrigado, presidente. Doutor Fernando, então, por favor, pode ficar à vontade para iniciar a sua aula. Só para tirar um negocinho. Fran, para tirar esse negocinho pequenininho, vai ficar uma só. É porque tem muito negocinho aparecendo no quadrinho. Dois segundinhos. Tem as imagens, né? O senhor pode... É, eu vou aqui tirar só um. É, eu vou fazer isso. É, porque senão ela fica no meio da tela. Tranquilo, agora deu. Deu agora? Certinho. Legal. Então, vamos começar? Obrigado, Carol, mais uma vez, pela confiança, né? E o convite para falar de um tema controverso e desafiador, vamos dizer assim, que são a avaliação dos guidelines farmacológicos de um trauma hakimedular. Então, o traumatismo hakimedular, algumas coisas já estão praticamente quase que já consolidadas, vamos dizer assim. As cirurgias precoces, a avaliação inicial, o cuidado especial com o paciente, a recuperação fisioterapêutica pós-operatória. Enfim, tem já uma série de coisas já consolidadas e já praticamente fazendo parte da nossa rotina. Ao passo que o tratamento farmacológico ainda deixa muito a desejar do ponto de vista de condutas terapêuticas, vamos dizer assim. A gente sabe que a lesão da medula é uma patologia grave, do ponto de vista até global, muito importante. Recentemente, um estudo demonstrou que tem quase de um milhão de casos incidentes e cerca de 21 milhões de casos prevalentes em todo o mundo. Nos Estados Unidos, que tem estatística para tudo, quase um milhão de casos de incidência e 2,4 milhões de casos prevalentes em 2019. Então, dá para perceber a gravidade desta patologia. Obrigado. Além disso, traz custo econômico muito importante. Um paciente pode custar de até 5 milhões em torno de sua vida, portador de um traumatismo raquimedular, conforme estudos nos Estados Unidos. E os tratamentos farmacológicos são de um modo gerado comumente utilizado. Uma pesquisa realizada recente, do qual a Asdruba Falavino foi o responsável, com cirurgiões de coluna da América Latina, demonstrou que cerca de 53% dos colegas usam metilprednisolona para tratar lesões da medula espinhal. Na China, metade dos pacientes são tratados com metilprednisolona. Ou seja, essas cirurgiões levam em consideração essas orientações que são dadas pelos guidelines. Só a título de introdução, demonstrando o dia a dia nosso, os pacientes com trauma raquimedular, com lesão importante, é um mecanismo agudo do trauma raquimedular, que vai levando à contusão, à isquemia, à perda da vascularização, levando toda aquela cascata dos mecanismos primários e os mecanismos secundários que a gente vê e advém pós um traumatismo, com o início do quadro inflamatório, compromisso vascular, necrose celular. Então, a sequência clássica dessa cascata, o infiltrado fibroblástico, continuação do processo inflamatório, edema, astrogliose e, finalmente, acabando com a mielomalácia em torno de 4 a 6 meses pós o traumatismo. Então, para evitar, para diminuir ou mesmo melhorar esses eventos secundários após um traumatismo raquimedular, diversas drogas foram utilizadas com o intuito de melhorar esse tipo de tratamento. A mais conhecida é a metilpebnisolona, mas como vocês podem ver aqui nesse slide, uma série de drogas já foram utilizadas e largam o espectro para tentar melhorar ou provar a sua eficácia. Nós vamos nos deter, não em todas, em algumas delas, principalmente na metilpebnisolona, que é a mais conhecida e a que era mais utilizada. Então, as organizações autorizadas que já publicam as diretrizes na plástica do dia a dia, o grau de recomendação dos guidelines, ainda hoje em dia, 2022, eles ainda estão insuficientes. E o acesso à diretriz, de um modo geral, de uma plástica clínica de alta qualidade, facilita a nossa prática diária consistente, melhorando o tratamento e as condições para esses pacientes. Mas, do outro lado, os médicos podem enfrentar o desafio de ter que selecionar uma diretriz de alta qualidade para aplicar na sua prática do seu dia a dia. Então, daí a importância de conhecer os guidelines. Mas também tem que saber a qualidade desse guideline que é proposto para a gente. Então, nós temos que saber, e nós vamos falar aqui, cada um guideline e as suas falhas e as suas evidências, vamos dizer assim. Por exemplo, esse daqui foi um dos primeiros guidelines que falou, não houve avaliação da qualidade, nem direcionou especificamente o tratamento farmacológico. Esse outro aqui não revisou sistematicamente e incluiu todas as diretrizes possíveis. Então, vamos começar, inicialmente, pelos ensaios controlados, randomizados, com recomendações apenas sobre a metil prednisolana. Então, todos já conhecem, nós vamos falar do ponto de vista cronológico, o Narsis 1, que foi feito em 1985, que ele dividiu os pacientes em três grupos, alta dose de metil prednisolona, de seis a dez dias, depois 100 miligramas de metil prednisolona em bolos, 25 miligramas a cada seis horas durante dez dias. Então, a melhora neurológica nesse estudo foi nenhuma, nenhuma melhora, sem nenhuma significância estatística. E, por outro lado, as complicações foram estatisticamente significativas. Então, esse Narsis 1 foi deixado de lado, chegou o Narsis 2, eles mudaram o jeito de usar a metil prednisolona, já usando a metil prednisolona, 30 miligramas em quilo, bolos, seguido de 5,4 quilo ao dia durante uma hora. Ele pegou 162 pacientes. Depois, ele pegou um segundo grupo com naloxona, 5,4 bolos e 5,4 miligramas em quilo à hora, durante 23 horas, praticamente o mesmo número de pacientes, 172, e pegou um placebo com 171 pacientes. Então, o resultado foi nenhuma melhora neurológica do ponto de vista estatístico. Mas os estatísticos conseguiram o pós-Hoc, alguns pacientes melhoraram, segundo eles, quando foi usado dentro de oito horas após o traumatismo. Isso foi o Narsis 2 no final da década, foi em 1990. Em 94, surgiu o trabalho do Otani, que foi outro trabalho randomizado, que ele pegou metil prednisolona usando a mesma dose do Narsis 2, 82 pacientes, e pegou um placebo usando 76 pacientes. A melhora neurológica também, mais uma vez, não teve nenhuma significância estatística, isso em 94. Em 97, saiu outro estudo randomizado controlado. Todos os pacientes receberam 30 miligramas por quilo antes de randomizar. O primeiro grupo pegou metil prednisolona na dose 5,4 quilos durante 24 horas. O segundo, 5,4 quilos durante 48 horas. E o terceiro usou uma droga tiralizade, 2,1 miligramas quilos em bolos, e de 6,6 horas. Os números dos pacientes que estão vendo aqui, praticamente quase idênticos, 166, 167. Melhora neurológica sem nenhuma significância estatística. E ainda a complicação foi muito alta estatisticamente significativa. Então, mais uma vez, não comprovou a eficácia da metil prednisolona. Foi o conhecido, o Narsis 3. Em 2001, saiu um trabalho francês, do Pontiac, que pegou a nimodipina e comparou com a metil prednisolona, nessas doses que vocês estão vendo aqui, três grupos de pacientes, 27 pacientes, 27 pacientes e 27 pacientes. A melhora neurológica, mais uma vez, sem nenhuma significância estatística no ano de 2000. Um ano depois, outro trabalho, japonês, do Matsumoto, prednisolona, na mesma dose do Narsis 3, usando placebo. Número de pacientes realmente pequeno, 23 pacientes, mas não teve nenhuma melhora clínica. E, mais uma vez, as complicações foram estatisticamente significantes. Agora, com relação aos estudos controlados, randomizados, e usaram o gangliosídeo, o GM1. Então, foram os mais antigos, em 91, que saíram no New England, eles receberam essa dosagem aqui, 250 miligramas em bolos de metil prednisolona, 125 miligramas por 72 horas, antes da randomização, e usaram o GM1 nessa dosagem que vocês estão vendo aqui, e um segundo grupo de pacientes que recebeu placebo. Nesse trabalho, teve uma melhora estatística significante no GM1. Em 2001, surgiu o trabalho clássico do CIGEM, usou praticamente quase o trabalho precedente, de 1991, mas, contrariamente ao trabalho inicial, foi um trabalho muito mais robusto, não teve nenhuma melhora neurológica significativa já com o CIGEM, que é um gangliosídeo. Outros guidelines, utilizando outras drogas, naloxone e nimodipina, foi esse trabalho aqui, que é um trabalho que se chama de UNICE, recomendou usar contra, e a qualidade da evidência foi muito ruim ou muito fraca. Então, outras drogas também foram sendo usadas e não provaram a sua eficácia. Outro guideline usou o fator de crescimento neural, que foi um trabalho chinês, usou 48 horas após o trauma, foi baseado em um consenso, a evidência foi pobre ou fraca, sem nenhuma melhora estatística significante. Outra droga muito promissora é o Riluzol, um trabalho que foi começado em 2011 e está previsto para acabar em 2022, porque esse trabalho aqui está na fase 2, fase 3, ele pegou o Riluzol e pegou o paciente placebo, ele randomizou, e, por enquanto, o trabalho ainda não está concluído, teoricamente está concluído agora em meados de 2023, a gente está vendo que o Riluzoli está tendo um resultado promissor do ponto de vista, estatisticamente, do ponto de vista motor, os pacientes que usaram o Riluzoli tiveram um resultado melhor, mas ainda é um trabalho preliminar, os resultados ainda não estão sendo comprovados. Está sendo usado o Riluzoli para mielopatia cervical, depois o Asdrubo pode falar sobre isso. Outra coisa também que está sendo usada é a terapia celular, apenas, e vou citar só para o Asdrubo e o Osmar também comentar a respeito dessa terapia que está sendo usada no trauma racco-medular. Mas o que me levou a fazer essa aula e chamar a atenção de vocês foi esse artigo que saiu agora no Spine Journal, que foi uma revisão sistemática com meta-análise, dar uma avaliação crítica de todos os guidelines com tratamento farmacológico para o trauma racco-medular, é esse basicamente que nós vamos falar aqui para vocês e vamos discutir tudo em cima desse. Então, foi um trabalho muito robusto, ele pegou um grande número de artigos inicialmente, foi fazendo a seleção específica e pegou oito guidelines e mais dois trabalhos. Então, no total, foram dez trabalhos que foram sendo analisados. Ele usou, tem critérios para ser analisado o guidelines, um dos critérios que é usado do ponto de vista estatístico é esse critério aí, que chama o Agri-2, que são dados que vão ser levados em consideração para validar e ver a qualidade do ponto de vista metodológico do trabalho que vai ser apresentado. Nós vamos mostrar aqui para vocês alguns dados que são levados em consideração. Então, o primeiro guideline que foi feito aqui é esse daqui de 2008. Mais uma vez, nós vamos falar do ponto de vista cronológico. Foi um trabalho patrocinado pelo chamado PVA, que são os veteranos paralisados da América, promovido pela Associação Médica Canadense, que ele falou que ele não era nem a favor, nem contra o uso do corticóide ou do gangliosídeo GM1. Então, quando esse guideline foi avaliado usando aquele critério Agri, ele viu que a evidência era muito fraca. Os critérios que esse Agri usa são esses daqui, coeficiente de correlação, escopo de finalidade, envolvimento das partes interessadas, o rigor no desenvolvimento, a clareza na apresentação, a aplicabilidade e a independência da avaliação geral editorial. Então, levando em consideração todos esses parâmetros, Então, esse guideline, a recomendação dele ficou uma evidência muito fraca. O segundo guideline foi em 2013, proposto pela ANS-CNS. A metodologia que foi usada foi o mesmo critério da ANAIS, um pouco modificado, e ele já falou que ele era contra a utilização do corticóide ou do gangliosídeo. Está aqui que ele fala o nível 1, que ele não iria propor o uso do gangliosídeo ou do GM1. Levando em consideração os critérios do Agri e criticando esse trabalho, ele viu que o trabalho foi muito bem feito e, mais uma vez, não deveria ser usado nenhum, nem outro, nem o corticóide, nem o gangliosídeo. Dois anos depois, um trabalho chinês, pela Associação Chinesa de Coluna e de Trauma Espinhal, patrocinada por ela, foram feitos o método DELF, que é um consenso entre colegas, vamos dizer assim, expert no assunto. E eles foram a favor do corticóide e do gangliosídeo, o GM1. Esse foi o consenso de 2013. Mas, avaliando o trabalho, realmente ele foi feito com uma boa evidência, se for levar em consideração todos aqueles critérios. Mais uma vez, chamando a atenção na metodologia, foi feito por um consenso entre médico e expert no assunto. E isso vai ser importante na conclusão dos guidelines que nós vamos falar aqui para vocês. Em 2016, mais outra entidade, patrocinou, que foi na excelência do tratamento, usou o sistema GRADE, mais uma vez, eles foram contra o uso da metriopednisolona, levando em consideração todos aqueles parâmetros do guideline, do ponto de vista estatístico, metodológico. Então, eles falaram que nem devia nem ser contra, nem a favor. Então, mais uma vez, a metriopednisolona ficou em cheque, vamos dizer assim, nesse guideline. Em 2017, o Michael Phillips, lá de Toronto, do Canadá, patrocinado pela Oispine, que o Asdrubo vai poder tocar no assunto, que ele é o nosso chairman, ele usou o sistema GRADE, praticamente esse que foi usado nesse trabalho, e eles foram a favor da utilização do corticódio. Então, ele recomendou isso aqui. Nós sugerimos oferecer, não oferecer 24 horas de fusão em alta dose, mas a qualidade da evidência foi moderada, a recomendação foi fraca. Então, ele sugere 24 horas de fusão com alta dose de metriopednisolona para pacientes adultos, dentro das 8 horas após o trauma. A qualidade da evidência foi moderada, e a recomendação, mais uma vez, foi muito fraca. Ele não sugere uso de 48 horas do corticódio em alta dose. Então, resumo, ele usa 24 horas, sendo que os pacientes têm que ser atendidos nas primeiras 8 horas, principalmente se o paciente for jovem. Levando em consideração aqueles guidelines, o AGREE, então ele falou, mais uma vez, ele não era nem contra, nem a favor desse uso desse guideline proposto. pela A.O. Spine, o Michael Phillips, em 2017. Em 2018, a CNS, o Asdruba também está aqui, que pode nos falar a respeito disso, ele usou os mesmos critérios da análise modificado, e eles concluíram, está aqui, que era insuficiência a evidência para ele recomendar. Então, ele não era nem contra, nem a favor do corticódio e do gangliosídeo. O grau de recomendação era insuficiente, para ele fazer a recomendação, segundo o CNS. Mais uma vez, se levar em consideração a qualidade metodológica, do AGREE, vamos dizer assim, mais uma vez, não deve ser recomendado o uso do corticódio na fase aguda do trauma raco-medular. Em 2020, um estudo patrocinado pela Sociedade Francesa de anestesia e terapia intensiva, usando esse sistema GRADE, ele, mais uma vez, foi contra. Então, fizeram cinco questões, ele perguntou, o resultado é bom? Então, ele falou aqui, a resposta, ele não deve ser recomendado. Um estudo francês, relativamente recente, de 2020. Levando em consideração os critérios do AGREE, que o estudo fez com a metodologia estatística mais apurada, mais uma vez, ele não recomenda o uso do corticódio e viu que o trabalho foi feito com boa evidência estatística. O último trabalho foi promovido pelo WFN, eles usaram o método DELF, mais uma vez, é um método feito por expert que se reúne e tiram decisões a partir de estudos científicos ou experiências pessoais, vamos dizer assim. Foi publicado recentemente, há dois anos, praticamente, e eles foram a favor do corticódio. Estão aqui as recomendações que eles fizeram, mais uma vez, parecido com o Michael Félix, pacientes selecionados. A dúvida é essa. Que pacientes são esses? Pacientes selecionados jovens e admitidos nas primeiras 24 horas. Mas, a recomendação do guideline, eles não acharam o trabalho nem bom nem ruim, então eles não fizeram nenhuma recomendação a respeito do trabalho promovido pela World Federation. Então, vamos discutir a respeito disso. As recomendações da metilpedisolona, você viu que em diferentes guidelines, elas foram inconsistentes. Elas não provaram a sua eficácia do ponto de vista metodológico e do ponto de vista de melhora clínica. Os resultados da melhora em muitos estudos randomizados com a metilpedisolona não foram estatisticamente significantes. Ou seja, foram usados, mas a resposta clínica não condizeram com a sua utilização. Então, risco-benefício não valeu a pena. Por exemplo, esse dois último trabalho aqui, aquele chinês e aquele da WMS, eles consideraram insuficiente para provar a eficácia da metilpedisolona, mas, mesmo assim, eles ainda apoiaram a metilpedisolona como opção de tratamento, apesar de ela achar insuficiente a eficácia dela, mas os guidelines mandaram a gente utilizar. Esse trabalho do Michael Phillips, ele recomendou a metilpedisolona como opção de tratamento. eles acharam que mesmo pequenas recuperações poderia ter grande influência na qualidade de vida, vírgula, embora o efeito da metilpedisolona tenha sido considerado mínimo. Mas, apesar disso, eles mandaram, vamos dizer assim, a gente utilizar a metilpedisolona, principalmente pacientes jovens, admitidos nas primeiras oito horas após o trauma. Esse trauma aqui, esse trabalho, eles trataram a única evidência estatística significante, objetivamente, não fizeram nenhuma recomendação definitiva. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente avalia um guideline. Esses três aqui, o Nisse, o da CNS, e o francês, não aceitaram a única evidência estatística significativa. e, mais uma vez, eles recomendaram, todos os três, contra a utilização da metilpedisolona. Esse slide, talvez, eu achei o mais importante da aula. Quando confrontadas com evidências inconsistentes, as recomendações baseadas em evidências tendiam a recomendar contra. Mas, enquanto as recomendações foram baseadas em consenso, elas tendiam a recomendar a favor. Então, achei isso de fundamental importância e deixei isso quase como último slide para realmente a gente parar para pensar que nem todos os guidelines a gente deve seguir com os olhos fechados. Tem que ser bem estudado do ponto de vista metodológico. Então, no futuro, ainda tem uma necessidade de a gente prestar mais atenção a potenciais barreiras, estratégias facilitadoras e implicações de recursos na aplicação das recomendações de diretrizes ao desenvolvê-la. Então, a gente tem que saber interpretar um guideline. Além disso, nós temos necessidade de mais evidências de alta qualidade do uso do corticoide e do GM1, principalmente, para o desenvolvimento de diretrizes para o traumatismo racomedular. Então, por isso que é muito difícil e ainda desafiador, juntamente com o custo crescente de cuidados e pesquisas nessa área do traumatismo racomedular. Então, depois de tudo isso, o que é que nós podemos concluir? Houve inconsistência entre as recomendações para a gente usar a metilpedisolona e o GM1. Mais uma vez, as recomendações baseadas em evidências tendiam a recomendar contra. Você vê, a ciência fala mais alto, enquanto as recomendações baseadas em consenso tendiam a recomendar a favor. Então, achei interessante e deixei para o último slide. Mais uma vez, eu acho que, obrigado, era isso que eu tinha que falar. Agora, a gente pode abrir a discussão, Osmar e o Asdrubo, para discutir sobre isso. Mas, realmente, até o presente momento, em 2022, todos os guidelines que a gente usou, a metilpedinizolona, a meu ver, e pelos guidelines comprovados, não deve ser utilizado no traumatismo raicomedular. Apenas o trabalho do Marquion Filis, ele está querendo reutilizar em paciente jovem, admitido nas primeiras oito horas, mas vocês viram que, do ponto de vista metodológico, o trabalho deixa a desejar. Então, um tema desafiador, muitas perguntas a serem respondidas, talvez vocês dois vão nos ajudar nesse sentido. Agradeço a todos e, mais uma vez, obrigado. Muito obrigada, doutor Fernando, como sempre, a altíssimo nível as suas apresentações, nós nos sentimos muito honrados. Gostaria, então, de convidar o nosso primeiro moderador, doutor Asdrubo, pode ficar à vontade, por gentileza. Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Agradeço o convite para estar presente aqui nesse momento brilhante de ouvir o Dantas falar sobre terapia farmacológica. eu acho extremamente importante a gente voltar para as bases de boas práticas, porque ali é onde tudo acontece ou deixa de acontecer em prol de uma melhora do trauma racmedular. Não existe mágica, né, Dantas? Eu vi que o Osmar estava por aí. Osmar, se tu quiser falar, interromper, muito mais, a gente faz um bate-papo. Mas assim, não existe mágica no manejo da lesão medular. As coisas que a gente sabe que funcionam muitas vezes não são aplicadas. E a gente fica pensando em ganglios, ídeos e terapia celular. E as coisas que a gente pode fazer que é aumentar a pressão arterial, PAM acima de 95, manter uma boa oxigenação tessidual do paciente e o mais rápido possível descompressão, alinhamento, fixação, muitas vezes isso que se sabe não é feito e a gente fica discutindo a respeito de terapia celular. Então, eu quero deixar como principal recado que as coisas que são baratas ainda funcionam, que é aumentar a pressão arterial. Eu uso bastante noradrenalina, não gosto da dopamina porque os estudos já mostraram um aumento do índice de complicações, PAM acima de 90, com certeza, eu mantenho acima de 95, uma boa ventilação e assim que der levar para o centro cirúrgico e fazer, se necessário, descompressão, realinhamento, fixação. Eu vou só comentar algumas coisas que falaste. Toda vez que a gente olha um estudo clínico ou científico, seja ele laboratorial, a primeira palavra que tem que vir na nossa cabeça é reproducibilidade. Eu consigo reproduzir esse estudo ou não? Atualmente, dita por vários pesquisadores, o índice de reproducibilidade de estudos clínicos na área da medicina é em torno de 20%, ou seja, 80% de cada 10 papers que eu pego, 8, eu não vou conseguir ter reproducibilidade por uma falha, uma limitação do estudo. Então, esse aí é o artigo que tu deixa meio de lado, porque não vai ser muito bom a conclusão para ti. Então, isso que tu falaste, Dantas, a gente fica bastante batendo e chamando atenção, que é ler o artigo todo com uma análise crítica do artigo, porque a grande maioria vai trazer pequenas informações, mas não a ponto de mudar a atitude, de mudar o comportamento do cirurgião. A segunda informação que eu gostaria de dar para vocês, assim, não existe estudo 100% confiável, todos os estudos têm suas limitações e a gente tem que conhecer as limitações do estudo, sabendo que algumas limitações elas ferem totalmente a conclusão do artigo. Então, à medida que tu vê o Nassi, Nassi 1, Nassi 2, Nassi 3, que se tenta forçar encontrar um resultado positivo, é porque esse resultado não tem, a gente está procurando, olhando num céu imenso, procurando a estrelinha mais pequena, a menor estrelinha que tem no céu. Quando a lua que está na nossa frente diz, o que eu enxergo são complicações, a realidade é, quando tu faz metilpernizolona e isso ninguém duvida, ninguém, aumenta o índice de complicações. Isso é evidência nível 1, isso se sabe que acontece. E daí se discute o outro lado da evidência se é eficaz ou não. Então, o que se sabe de evidência positiva é que o uso da metilpernizolona gera complicações, complicações de sangramento, complicações de baixa da imunidade e tudo mais. E o que não se tem a informação é que ela funciona ou não funciona. Bom, se tu botar numa balança, de um lado tu tem a complicação que é real e do outro lado tu tem um imaginário que tu não sabe que é a eficácia da droga, por aí tu já para de usar. Se eu sei que mata e eu não sei que ajuda, bom, então eu não vou usar. Essa foi a discussão que a gente teve no Spine Section, no comitê de coluna do WNS e do CNS, que eu sou membro do comitê, eu sou da comissão executiva, a gente em 2002 a gente definiu que a metilpernizolona era uma opção de tratamento. Com os artigos que vieram depois, em 2013 a gente definiu e colocou que não é recomendado o uso da metilpernizolona. Bom, se no começo a gente usava a metilpernizolona com o medo de ser processado, atualmente a possibilidade de tu ser processado e perder usando a metilpernizolona é muito maior do que se não usar, porque hoje nós temos evidência de que o número de complicações aumenta e a eficácia até agora não existe. Então, assim, se antigamente se pensava, não, eu tenho que fazer para não me preocupar juridicamente, hoje, se tu fizer, tu vai te preocupar juridicamente. Então, praticamente, essa é a minha posição e eu gostaria de ouvir o Osmar, que eu sempre aprendo com ele. Osmar, fala um pouco sobre o corticoide. Eu sei que estão um fã e que tu e o Michael Ferencz adoram o corticoide. Eu não entendo como vocês gostam tanto, mas comenta um pouquinho, Osmar. Eu vou... Obrigado, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Eu queria, de uma maneira prática, assim, mostrar isso que o meu amigo acabou de falar aí, sobre o meu amor pela droga. Em 2009, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos, sim. E vocês estão vendo esse artigo aqui, em 2009? Nós publicamos, em 2009, a ausência de critério para se dizer que havia qualquer efetividade na metilperidizolona. Foi a primeira vez que se publicou contra o artigo do Aiziong, que tinha sido publicado um pouco antes, o Nasciso 1 e o 2. E eu e o Ricardo levamos pedrada do mundo inteiro, inclusive da farmacêutica, que era patrocinada assassinadora, né? Então, tem algum tempinho que o Asdrubo sabe que eu amo a droga. Eu parei de usar nesse ano e nunca mais no Santa Marcelina foi usado isso. A internação do SUS, eu me lembro perfeitamente, pagava R$ 1.300 e a droga custava R$ 1.200 para a gente fazer na fase aguda o Flebocortide. Eu parei de usar. Então, essa é um pouco a minha fala sobre isso. Eu queria parabenizar o Azubo por trazer à tona o artigo do Mark Harley, que saiu do ano passado, eu não vou mostrar aqui agora porque eu acho que não tem sentido, mostra bem isso. Eu queria só complementar, agradecendo aí a fala do Dantas, que foi muito, muito feliz, quando nós entramos numa discussão prática do que está acontecendo. Então, eu vou compartilhar de novo aqui a minha tela, não sei se vocês estão vendo aí, estão vendo? Vamos. Isso aqui foi uma pesquisa avançada realizada no PubMed, só tinha 2.430.000 artigos sobre esse assunto que o Fernando resumiu para a gente rapidamente. Não sei se vocês conseguiram ver. E agora eu vou mostrar uma outra coisa, que é o seguinte, isso aqui é o que nós acreditávamos quando a ProNeurons foi fundada, eu tinha um conflito de interesse da extensão da ProNeurons, quando nós descobrimos que a droga não funcionava e chegamos até a fase 2 e 3 com a terapia celular. E, como vocês podem ver, o repertório de drogas, antígenos, neuroprotetores, não passou do preclínico. Não sei se vocês estão vendo aí o que eu estou apontando. Mas vejam que o Fernando matou, literalmente, não tem o que discutir. Vocês estão vendo agora essa outra tela, não? Sim. Não sei se vê aí. Então, a Kate, que faz essa discussão aí, ela nos levou, o Fernando resumiu perfeitamente, se você for ao clinicaltrials.gov, você vai ver que tem, olha quantos estudos no momento, tem o Brain Stimulation e, principalmente, o Epidural Spine Cord Stimulation, que eu comecei com o pessoal do Miami Project, com o Bart Green, também foi no ano de 2014. Mas vejam que droga, só tem uma. O resto, é tudo isso que vocês estão vendo. Então, é terapia celular, exoesqueleto, que é o principal e que está na moda agora. Então, só reforçando o que os meus professores Dantas e a Durba mostraram, o caminho talvez esteja nesse coitado, desse lesado medular aqui, lá onde eu trabalho no IPT, nós estamos trabalhando nesse aqui, nesse exoesqueleto aqui, que agora é famoso, porque a Mara Gabrilli foi viajar. Mara, não está aparecendo o exoesqueleto agora. Eu não estou vendo. Não está aparecendo? Não está? E agora? Não está aparecendo o ProNeurons Pipeline. Então, espera um pouquinho que eu vou interromper aqui. Agora está aparecendo o maravilhoso Osmar. É aqui. Olha o gurizão. É aí. Agora sim. Todo mundo participando aqui. É só terapia celular. Está aparecendo agora o exoesqueleto? Sim. Isso aqui foi um desenvolvimento a partir desse robô, e que chegou aqui. então a nossa amiga a Mara Gabrilli. Deixa eu só dispensar meus auxiliares agora. Por favor, pessoal. Deixa o papai trabalhar. Boa noite. Eles vieram dizer boa noite. Lá ele custa 180 mil dólares, mas aqui nós estamos trabalhando na faixa de 25 para 30 mil, com material totalmente nacional. Essa informação que eu estou dando para vocês é de ontem. Por isso que o Fernando falou. Não, mostra aí, porque é para vocês saberem que nós vamos fazer isso. mas eu não estou querendo dizer com isso, eu vou interromper aqui o meu comportilhamento, que essa é a única coisa que nós temos que fazer. Acho que o Atrubo tem toda razão. Esses novos trials, nós não sabíamos, né? Sei lá, 10, 12 anos. E o resumo, né? A fala do Dantas foi muito bom, mostrou no longo de 20 anos um vai e vem, porque parece lógico, né? Pô, a pior lesão é a lesão secundária, tá? Só que para que esse doente estivesse protegido, ele teria que tomar a droga 24 horas antes dele sofrer a lesão medular. Nós fizemos isso com os ratos, acho que o Atrubo talvez tenha até mais experiência com a gente em fazer primeiro dar a medicação e depois fazer a lesão no rato, né? Depois eu acho que seria legal ele comentar. Então, infelizmente, o Fernando tem toda razão, né? Infelizmente, nesse momento, em termos de droga, não. Outras coisas, talvez, e talvez melhores estudos farmacológicos, mas esses, eu, como sempre, vou ter que dar as mãos para os meus amigos aí, no momento, é muito mais uma... Nós estamos torcendo para que a droga funcione do que ela funcione. Obrigado, Fernando. Obrigado, Asdrubo. Ô, Dantas... É um colega nosso que escreveu aqui, você viu? Vamos botar ele na roda. Ricardo Botelho, muito bom. Precisa proibir moto em BH. Essa foi a... É, não. O poteiro está certo porque a prevenção, nesse tipo de problema que você não tem um tratamento eficaz, a prevenção ainda é a melhor maneira de remediar os problemas. Mas, Dantas, eu posso te dizer uma coisa assim. Primeiro, a gente não se pode comparar com os estudos em ratos. Toda vez que eu vou para o ratinho e eu faço o estudo, eu saio faceiro, eu descobri a cura. E toda vez que você evolui para animais de maior tipo cachorro e tudo mais, você começa a ver que já não funciona tanto. O ponto é que os animais, eles têm uma capacidade de remodelação neural muito maior que o ser humano e não dá para fazer essa comparação. então, assim, o que que eu posso dizer para ti? O corticoide eu não uso. Respeito o Michael Finnis que diz que usa, mas assim, no momento eu mais estou sujeito a processo se eu usar por todos os riscos deles do que para o se não usar. Nimodipina, gangliosídeo, a gente já passou por todas essas terapias. o Riluzol, as últimas informações que eu tive não foi nem a favor nem contra, vamos dizer assim, tá? Não teve nada muito diferente. Vamos parar por aí. Então, não foi algo que tenha brilhado os olhos dos pesquisadores. Tá? Novamente, tu vai colocar que alguns pacientes com algumas patologias num certo grau de gravidade poderá resultar. Só que aí é aquilo que eu falei em reproducibilidade. Quem são esses alguns pacientes, qual é o grau da patologia e qual é a severidade. E isso, se tu não tem essa capacidade de entender, fica difícil. A terapia celular, e esse é um ponto importante, ela é promissora. Tá? não a terapia celular embriogênica, não a terapia celular da IPS, que é induzida, justamente por alguns problemas imunológicos que pode desencadear, mas nós estamos muito, trabalhando muito com a terapia celular, em que tu não pega a célula em si para usar, mas tu pega o suco que essa célula originou no momento que ela ficou em crescimento. Então, o suco tem muito mais fatores nutritivos, eu vou deixar o Osmar falar depois, do que a própria célula, e ele também não é, não causa problemas imunológicos na pessoa, tu tem que fazer uma supressão para fazer a infusão. Eu vejo que isso vai vir mais forte à medida que também as leis nos deixar utilizar cada vez mais a terapia celular. O que eu vejo no mesmo hospital, o que em sociedade nós temos que trabalhar muito, é que as boas práticas, os guidelines, eles sejam seguidos de uma maneira constante em todos os especialistas, e aí vem treinamento do pessoal do pronto-socorro, porque as boas práticas no tratamento agudo do lesado medular, ela se modifica de uma pessoa para outra, dentro do hospital, dentro da cidade, dentro do país, em diferentes culturas. É difícil fazer um estudo comparativo quando existem inúmeros fatores que modificam esse resultado. o que a gente falou do corticoide, ainda no Brasil tem mais ou menos quase 40% dos cirurgiões no Brasil usam corticoide. Não vamos dizer dos cirurgiões, dos prontos-socorros que recebem o paciente, que muitas vezes o especialista ainda não foi chamado, ele já inicia um corticoide. E isso não é exclusivo do Brasil nem da América Latina. a gente se assemelha muito com o Oriente Médio e a Ásia Pacífica. Comparando mundialmente o uso do corticoide, o primeiro país que menos usa é Estados Unidos, Canadá e depois, de uma maneira geral, a Europa. Eu vou deixar o Osmar falar um pouquinho. Não, acho que você cobriu praticamente tudo. Os Estados Unidos foi o primeiro a começar a usar. Eu não sei quem aqui vai lembrar do caso do médico que foi processado porque não usou corticoide na paralisia obstétrica na década de 60 e 30 anos depois ele foi processado e perdeu. Não vou lembrar o número, 5 milhões de dólares, 10 milhões de dólares, o absurdo que é o sistema de justiça nos Estados Unidos. Então, eles rapidamente arrumaram um formato para proteger algo que era discutível. Asdruba, eu acho que você abordou uma coisa muito importante. O guideline, ele é um guia, ele não é uma lei para o cara seguir, é um guia para o cara se balizar e ele vai mudando, que é isso que o Fernando mostrou, eu acho que esse é o ponto principal, ter protocolo, ter guideline numa sociedade como o Brasil é fundamental. Então, esse trabalho que o Fernando fez, por exemplo, ajuda o trabalho que o Ricardo fez, é por aí. Agora, não é uma lei, porque senão nós vamos entrar no problema norte-americano. Eu vou comentar essa história que as Asdruba falou que é muito complicado que é a parte celular, só lembrando que isso começou descobrindo que um jeito de diminuir o processo inflamatório era colocar um fator inibidor de macrófago. Então, no meio da lesão, o cara fazia uma cirurgia aguda e ia lá e colocava o roo antagonista, que era um fator inibidor do crescimento do macrófago. Para quê? Para o macrófago, quando ia lá na área inflamatória, também não entrar numa digestão de um tecido, vamos dizer, normal. E aí se descobriu que esses canais, que são os canais que o Asdruba citou, são muito mais importantes que a célula, que é o caminho. Esse é o caminho e aí sim eu acho que tem esperança e ela não está longa. Eu não sei o quanto se pode falar sobre isso. Então, não quer dizer que não vai ter nada do ponto de vista medicamentoso. Eu acho que vai ter, para a fase aguda, sim, uma medicação que vai diminuir a lesão, porque, eu não sei se o Asdruba concorda comigo, Fernando, mas o que nós sabemos é que existe um fator que impede a progressão do crescimento do neurônio. Então, se não houvesse esse fator, possivelmente, alguns regenerariam, buscariam aquele sincício e refariam algum circuito. Só que o difícil é saber como inibir esse fator inibidor. Por isso que começou com o fator inibidor para o macrófago e tem coisa aí, com certeza, né, Asdruba e Fernando? Eu também não sei a resposta, mas tem, e é por aí. A parte medicamentosa, eu também concordo com Asdruba. Eu não sei se o Fernando lê alguma coisa de respeito, mas é por aí. Asdruba, semana passada, o Vacaro esteve aqui, e o Vacaro, o que ele fala é lei. Aí perguntaram, essa pergunta clássica, aí perguntaram primeiro para mim, eu falei não, e ele falou sim. Aí todo mundo, ai, Vacaro, ai, Vacaro, tal. Aí eu não escutei quieto e falei, blá, 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 mas todo mundo ainda apoiou o Vacaro. Então, esses caras formadores de opinião, eles continuam usando. Então, você poderia dar um resumo assim, nos Estados Unidos, quem usa e por quê? É, assim, vamos dizer que existe também uma certa, uma certa amizade e política no meio disso aí tudo, não sei por quê. Mas, conversando com o Jim Harrell, que trabalha com o Vacaro, ele também não usa. Então, não, 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 o ponto é que eles dizem, bom, se chegar um paciente de 17 anos com lesão medular, que eu tenho uma estimativa de que possa, porventura, quem sabe, não sei quando, a metilpornizolona ajudar um pouquinho, minimamente, eu faço. Então, eles chegam nessa filosofia. agora, as complicações, elas não são mínimas e nem são pouco relevantes. Então, assim, a grande parte do pessoal, se não 99% do pessoal do WNS, do CNS, do comitê de coluna, eles não usam, não usam o departamento e deu. se tu escolher um paciente para fazer, bom, aí, vamos dizer assim, toda a responsabilidade é do médico, sabendo que, se alguma coisa acontecer de negativo, de complicação para o paciente, a responsabilidade, tu vai ter que defender perante alguém mais. e aí vai ser difícil tu, nas informações, nas evidências atuais, tu justificar o uso. Ah, não, é uma decisão minha, mas vai ser difícil, é aquilo que tu falou. Quando se sentem colegas e diz, quem usa? Eu uso, eu não uso, eu uso, tá, aí é uma roda de amigos. Agora, quando tu vai para a evidência dura, não usa. Agora, quando tu vai, quando tu está na frente do juiz e tu tem que justificar o teu uso, aí tu perde. Aí tu perde porque tu não tem essa justificativa da literatura. Agora, a roda de amigos pode trazer alguma força de amizade, não de evidência. Kélia, o Hospital Jão 23 é um dos maiores hospitais de trauma do país. Qual é o protocolo de vocês? Não usamos corticoide. Não usam? Não usam. Usaram? Pararam? Nunca usaram. até acho que uns três anos atrás usávamos. Não usamos, tem uns três a quatro anos. Não usamos nunca. E isso, Dantas, a gente também, tudo bem, Kélia? Isso a gente observou no estudo que os serviços de especializados, especializados em trauma, eles costumam usar cada vez menos do que os serviços que de tempo em tempo vê um paciente com trauma. Porque quando você se especializa, você começa a analisar literatura, porque isso não é só literatura e complicação do paciente. Se você for fazer uma análise de custo e benefício, está fora o corticoide. Porque não só você não sabe se funciona, mas você sabe que dá problema, como você adiciona o custo nesse tratamento. Então, é importante nessas análises você olhar de uma maneira mais cidadão, porque alguém está pagando a conta também em cima disso. E à medida que você se especializa, você começa a analisar os protocolos e aí você começa a discutir com pessoas que fazem, vamos dizer assim, esse tipo de tratamento diário e você começa, como o Osmar falou, esses guidelines, é um ser vivo, ele vai mudando de acordo com a informação. Eu já usei, eu já usei corticoide, mas agora eu não uso. Bom, eu respeito quem usa, mas eu agora não uso por causa disso que eu falei. Kelly, alguma pergunta? Osmar? Para ele levantou a mão ali. Chefe, com a palavra. Ô, Fernando, aproveitar que o Osmar está aí e o Osmar também, eu vejo muito bem do Osmar tendo a aula no início do século XXI e ele fazendo uma análise comparativa de que era mais barato o hospital pagar uma ressonância de doente que pagar uma metiltredisolona que dava muito mais resultado para pagar uma ressonância de metiltredisolona. Foi quando começou a revolução. A pergunta que eu tenho que fazer é sobre o Renato. O Renato é médico, o Osmar, o Osmar, esse da de semana temi com um colega médico, o João Cardigo, que era 18, 64 anos, estava com uma motinha pequenininha de um empregado na fazenda, aí a moto veio dentro do Rio, passou por cima e fez um trauma cervical. E foi a dor mesmo do braço direto, braço esquerdo, mandei esse motor distal dentro do direito que permaneceu. Ele foi para uma cidadezinha vizinha e depois veio para cá, para Santa Casa. A família, eu estava de folga, estava me tirando e passeando, mas a família me ligou e eu fui para lá atender o cara. Começou uma quantidade de médico a ligar, mandando fazer corticóide. Mas era assim, estúpido. E aí, eu fui para o meu, eu liguei para os meus universitários, que é o Fernando Dantes, e falei, Dantes, o caso é esse, vou reacionar ele agora. Ele tem um assílio de canal estreito já pela postura de viciosa de cirurgião, tinha o pescoço todo desaligado. e uma pequena lesão em C5-C6. A pergunta é, a gente não fez corticóide, porque a gente não faz, apesar da pressão de 500 médicos que o Brasil lidou para fazer. No caso dele, a assílio dele era radicular, não era medular. O disco herniou e direceu um buraco, não é, Fernando? Era mais radicular o quadro dele, não é? Inicialmente, até o neurofisiologista, no ato operatório, antes de começar, ele estava em dúvida se era um plexo bilateral ou se era uma síndrome centro-medular. Aí, depois que ele monitorou o cala, que ele confirmou, é uma síndrome centro-medular. Então, a dificuldade foi essa, para diferenciar de um plexo bilateral da moto e um assílio centro-medular. Então, realmente, ele tinha... O que mostra para a gente, mais uma vez, que nem sempre a clínica é soberana, né? Você tinha uma clínica radicular e o Leonardo Dornos, que é indiscutível, um dos melhores neurofisiologistas que tem hoje trabalhando no nosso mercado, mostrou que não era, era radicular, né? Bom, em resumo, a pergunta para o Asdubo e Osmar que o Fernando é, quando você caracteriza que a síndrome é radicular, do ponto de vista anti-inflamatório, tem alguma indicação fazer o corticóris? A síndrome não é medular, ela é só radicular, né? O disco erneou e foi para dentro do buraco de conjugação. Asdubo e Osmar, Bom, Paranhos, boa história essa tua, viu? Isso é a vida real, nossa, viu? Isso aí do corticoide é bastante, é a primeira e quase que única lembrança é o corticoide. Ninguém olha para a pressão arterial, para a saturação, para ver se o paciente está num posicionamento adequado para não aumentar a lesão medular, você tem que fazer tração cervical ou não, é o corticoide. Todo mundo... E às vezes, o Dantas, às vezes a gente fica falando no corticoide e quem nunca pegou no pronto-socorro as doses certas do corticoide para usar, não sabe o que a gente está falando. Tu vem com uma sacola cheia de corticoide para fazer. Não é, ah, não, mas eu faço decadron e não tem essa discussão toda, não, mas analisa a dose, calcula e liga para a farmácia se eles têm tudo aquilo lá, porque às vezes não tem no hospital. Então, às vezes a gente fala no corticoide e todo mundo associa ao que a gente usa para o tumor cerebral, não, eu faço umas 10 miligramas de decadron e está feito e não tenho toda essa discussão. Não, mas é realmente uma dose muito aumentada. isso que tu falaste a respeito de um quadro inflamatório de nervo, eu também não uso o corticoide para isso, viu? Eu posso usar algum anti-inflamatório específico por um curto período como mais um anti-inflamatório, mas não especificamente em dose alta de corticoide como a gente usa para a lesão medular. Eu não sei se o Osmar tem a sua opinião, mas eu eu não uso porque também não tem estudos que me indicam o uso para isso. Porém, vocês estão vendo a figura que eu pôs? Não. Aham. Então, a figura aqui é para exatamente simplificar isso que você falou. Você está dentro da medula, você tem situações diferentes com mielina e sem mielina e pé e pós-ganglionar. São situações diferentes. Eu não usaria uma lesão medular, mas se eu tivesse uma lesão por estiramento, por exemplo, do plexo pós-ganglionar, eu discutiria usar uma corticoterapia na fase aguda. É uma conversa que você pode ter com o Mário, o Mário Siqueira, com o Beto, que eles fizeram um trabalho. O problema é que, em geral, é uma associação por tração, né? Mas uma lesão específica, quantas vezes a gente não infiltra um doente com uma hernia lombar ali, pós-ganglionar, com um pouquinho de cortisona local e tal? Então, cabe essa discussão sempre. A pergunta é excelente, o que está dentro aqui do círculo, eu não uso de jeito nenhum. O que está fora do círculo e que é pré-ganglionar, se eu tiver como discutir com alguém, eu vou fazer isso. E o que está depois, aí sim, é uma outra discussão prática. Mas é só para ilustrar essa sua pergunta, é ótimo, excelente. Kélia, algum questionamento? Alguma pergunta no chat? professor, o Edvaldo tinha pedido, perguntado sobre o uso do rilusol, se era e oral. Asdruba respondeu que é oral, né? Ah, tá, beleza. Ok, acho que não tem mais nenhuma pergunta, não. Algum colega quer fazer alguma colocação, falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Por ordem alfabética, Asdruba, quer deixar o TKL para casa? Kélia. Oi. Oi, você viu uma coisa que é importante para a gente, sem querer desmerecer os outros colegas? Você viu em quanto tempo o Fernando falou? É, verdade. O colega nosso falando em 50 minutos, 55 minutos, sobra muito pouco. Olha quanta coisa a gente aprendeu na discussão, na informação do Asmar, na informação do Asdruba. Você tem escolhido colegas moderadores com a desta parte já construído algumas vezes, de primeiríssima qualidade, cujas informações dos moderadores também merecem relevância em relação à aula do colega convidado. Hoje o Fernando foi extremamente elegante, como sempre. Cabeção hoje deu um show de tempo. Cabeção hoje foi o Cabeção dobrado. Ele em 20, você levou, você e o Dezena entregaram para ele às sete e seis. Ele falou até sete e vinte e nove, ele falou a aula toda em 200 minutos. Quanto tempo a gente teve? Agora, quando você convidar alguém, você vai falar o seguinte, quando chegar às sete e trinta, a gente sequestra o microfone, cara. Porque, olha, se o Fernando tantas foi humilde o suficiente para dar aula dele e deixar tempo para todo mundo falar, por que nós, simples mortais, vamos levar 50 minutos. Regra número um agora, viu, Kelly? O tema facilitou também, não foi só a minha, não. O tema foi muito facilitado, vamos dizer assim. Às vezes tem tema mais complicado. Foi sorte minha. Osmar e Asdruba, hein, Kelly? Podia deixar os dois fazer o take romances, né? O que você acha? Sim, com certeza. É raro juntar esses dois carinhas. Então, pode com ordem alfabética, Asdruba, uma mensagem para casa. É estudante assistindo, é chefe de serviço, tem todo mundo aqui. A mensagem, nesse tipo de manejo do lesado medular agudo, primeiro, faça uma boa avaliação neurológica no paciente. Avaliação é exame neurológico. Examine bem neurologicamente o paciente. Defina se ele não está em choque medular ou ele está paraplégico. que a gente vê bastante, é bastante constante, o paciente está em choque medular, o colega falar para a família que nunca mais vai caminhar, meia hora depois ele está mexendo um pouco as pernas, acabou a relação médico-paciente. Então, um bom exame neurológico do paciente, avaliar se está em choque medular ou não, uma boa conversa com a família, porque a família, ela está extremamente triste e chocada nesse momento. Cuidado com as palavras, porque as palavras são armas nesse momento. Então, a gente nunca diz, nunca mais vai caminhar, porque a gente não sabe o que o futuro nos prepara. A gente pode falar da nossa experiência. Pressão arterial média acima de 95, o uso de noradrenalina é adequado, uma boa oxigenoterapia e nós somos cirurgiões. Prepara e leva o paciente para o bloco, faz realinhamento, fixação e descompressão. Quando eu falo em descompressão, muitas vezes descompressão não quer dizer realinhar a coluna. Se o paciente tem um canal estreito cervical e ele fez uma lesão medular, o realinhamento não descomprime a medula espinhal. E aí, você tem que fazer a laminectomia. E aí, você tem que fazer às vezes duroplastia. E aí, você tem que colocar catete de monitorização de pressão intratecal, que esse é um tema para um próximo evento, Fernando, porque aí a gente vai mais meia hora falando quem são as pessoas que se beneficiam para isso. Então, vamos fixar no que sai aquela música, eu só quero saber o que pode dar certo. Então, aumento da pressão arterial, uma boa oxigenação, cirurgia o mais precoce possível e sempre pensasse que realinhamento não é descompressão medular. Deixo a palavra com o chefe Osmar. Só um minuto, Osmar, antes de Osmar entrar, Kélia, a proposta do Osmar foi aceita, viu? A comissão diretiva do Neurotrauma Minas Gerais já aceitou a proposta do Asdrubo de que essa meia hora que ele ia falar agora será a próxima aula da coluna do nosso programa do Neurotrauma. Está certo. Osmar, uma palavra, você. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, obrigado mais uma vez. É sempre fantástico, esse é um grupo que está há muito tempo lidando com isso, brincadeiras à parte, o Alex é muito amigo meu, tanto do Asdrubo também é o Vacaro, mas se na hora que ele falou que ele usasse, ele falou assim, eu estou usando, se ele tivesse perguntado, Vacaro, quando foi a última vez que você prescreveu um doente? Deve fazer uns 15 anos, desde o, sei lá, do terceiro divórcio dele, deve estar no quinto, né? Toda vez ele liga para a gente, quando está no quarto ou no quinto divórcio, ele liga e fala assim, nossa, preciso ir para o Brasil, né? Então, brincadeiras à parte, ele é brilhante, é meu amigão, meu irmãozão, mas ele não vê um doente faz 15 anos, tá? Só para, assim, no máximo ele vê o doente anestesiado. E é isso que eu queria deixar como mensagem, porque hoje não tem indicação, talvez tenha tido, hoje não tem amanhã uma conjunção com um novo corticórdio que não seja flebocortídeo, então fica aberto a possibilidade, mas hoje, hoje está claro, já está claro há muito tempo que não tem indicação. Isso que o Azul trouxe é fundamental, o trauma racional leva uma vasoplegia imediata no choque medular, e a gente às vezes não dá bola, mas existe um diferencial entre a sistólica e a diastólica que é fundamental. Eu acho que essa sugestão do Azul foi ótima e o Paranhos pegou já pelo rabo. Nós chegamos a fazer algumas monitorizações com o catéter na lesão e eu acho que foi um erro, a gente tinha que ter descomprimido e depois monitorizar epidural, nós fizemos algumas vezes com o catéter intradural e depois ele leva líquido, mas não é isso, inclusive é assunto para uma outra discussão aí. mas esse ponto do Azdrubo, o cara bate a cabeça... Terceira aula, terceira aula, já tem a do Azdrubo, agora a do Azmar. O cara bate a cabeça e o Paranhos vai lá, a primeira coisa que ele faz, se ele estiver tonto, é já botar um catéter na cabeça, média pressão, usa um monte de Paranhos e a gente não faz isso, não está o máximo, Eduard. Eu acho que cabe entrar nessa discussão, ela é pertinente, pouca gente na Inglaterra está fazendo, é uma outra discussão, mas o Azdrubo é duro, que ele é o A, eu sou o O, eu sou sempre o último a falar, ele já falou tudo, mas eu acho que o Paranhos pegou bem mesmo, vale a pena entrar nessa discussão, porque é quase que o coitado ganha, ele ganha um carimbo, Trauma, Rá, com o Medular, pôr ele no canto lá, quando der a gente alinha a coluna dele, não é isso, não é isso, esse cara tem chance esse tipo de reunião que vai ajudar a melhorar o nosso atendimento e eu agradeço a iniciativa de todos, obrigado por poder participar. Eu tenho a impressão que o recado do Azdrubo, apesar do estudo, da análise do Fernando ter sido muito boa, esse exemplo que eu e o Fernando tivemos no final de semana desse colega cirurgião, ele teve uma fazenda perto de Prados, então ele foi primeiro para Prados, e quem estava de plantão lá era um plantonista meu da UTI daqui, e ele ligou e falou para esse assado, eu falei, para que está a pressão dele, você já perfundiu o cara? Não, para ele é TCE, não, é TRM. Eu falei, porra, é a mesma coisa, tanto faz ser TCE ou TRM, você tem que garantir oxigenação e perfusão tessidual, porque a lesão secundária é que tanto do TCE quanto do TRM é que causa sequelas. Então, o recado do Azdrubo hoje, que é a coisa mais barata que existe no mundo, é você pegar o ATLS que você aprendeu e jogar em cima do coelho, seja ele TCE, TRM, trauma de abdômen, trauma de tórax. Então, o cara está preocupado com corticoide e esqueceu de ver que a pressão do cara estava 7 por 4. A hora que a gente perfundiu o Renato, Fernando, o braço esquerdo dele voltou ao normal e o direito passou a comparação de distal. De repente, você recebeu um cara com uma biplegia de membros superiores, por causa de isquemia de medula. O que o Azdrubo chamou a atenção, o choque medular, o choque medular, que as pessoas confundem com o choque neurogênio, não tem nada a ver uma coisa com a outra, o choque medular era tratado igualzinho o choque cerebral, é perfusão e oxigenação. O neurônio só precisa disso, só de oxigênio e glicose. Então, eu gostei muito do recado do Azdrubo, mas muito. Antes de pensar em qualquer coisa, antes de chamar o Neurozum antes de pensar em corticoide, cuidado do ABCD do cara, porque é isso que vai salvar essa cara. Obrigado, viu, Azdrubo? Kelly, eu acho que o recado foi dado, a turma gostou. Mais uma vez, obrigado pela confiança, obrigado ao Osmar e ao Azdrubo pela aceitação da moderação. A gente aprende muito, igual o Paranhas falou, os moderadores sabem muito mais do que o palestrante, por isso que chama moderador, é alguém que está acima, né? Então, obrigado, Kelly, foi super interessante, não teve o caso clínico, mas teve a experiência de dois fenômenos nacionais e internacionais. Obrigado a todos que apoiaram essa aula. Obrigado, Kelly, mais uma vez. Muito obrigado, parabéns, professor Fernando, professor Azdrubo e professor Osmar, pela excelência em tudo que vocês falaram e fizeram. uma semana abençoada a todos e até a semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigada a todos, pessoal.